Todas as promessas que estão na Bíblia são para mim? Será? Eu me lembro de uma ocasião que a Marisa estava no centro cirúrgico entre a vida e a morte e uma pessoa falou assim, pastor reivindica a bênção de Abraão. E eu pensei, eu falei, reivindica a bênção de Abraão. Qual foi a bênção de Abraão? Você será abençoado dos seus descendentes, serão como as estrelas do céu, as areias do mar e serão abençoados os seus descendentes, virá um que salvará todos. Eu falei assim, mas é isso, será que vai resolver o problema? Existem na Bíblia 8.810 promessas. 85% dessas promessas são de Deus direcionado para o homem, num total de 7.487 promessas. Então, nem todas as promessas são específicas para mim. Existem promessas que foram feitas para Abraão, promessas que foram feitas para Davi, promessas que foram feitas para Noé, promessas que foram feitas para Moisés, para Josué, dentre outras pessoas. E você não pode querer se apoderar, que isso é uma mania que as pessoas têm, querem fazer o jejum de Daniel para ver se fica mais inteligente. Quer fazer o negócio de não sei quem para ver se funciona. E não é desse jeito que as coisas vão rolar na sua vida, né? Então, a bênção de Abraão foi para Abraão. A bênção de Deus para nós é outra coisa. Então, a grande bênção que nós temos é entender que Jesus, ele é a pessoa que quer ser um marco na nossa vida. E aí, João 3.16 vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é uma das maiores promessas que tem. Existem promessas que são universais. Quando Jesus já está para morrer na cruz, ele diz, no mundo tereis aflições, depois que ele morre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu vou ajudar vocês a vencer. Então, essa é a diferença. Não se preocupe com as promessas. Que tal você cumprir a sua parte, viver a sua vida de uma forma digna, de uma forma reta aos olhos do Senhor, sem se preocupar com promessa, com isso, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Quanto mais você fizer a sua parte, mais Deus vai agir em teu favor. Então, cuidado, não fica reivindicando bênção de ninguém, não. Deus tem uma bênção especial para você, o nome dele é Jesus.